Olá pessoal, vocês estão no canal Dr. Refrigeração, sempre trazendo super dica para os amigos inscritos no canal. E desta feita, pessoal, estou com mais um refrigerador aqui, tá? Esta é uma side-by-side GE. E o problema do aparelho aqui foi o seguinte, vazamento no aparelho, tá? Micro vazamento. Então, inicialmente, o que foi que eu fiz? Depois, isolei o subcondensador, tá? Achando que poderia ser nele. Fiz a recarga de fluido refrigerante, só que o fluido continuou vazando, tá? Então, o que foi que eu fiz aqui nesse caso? Usei o tapa-fugas, o tapa-fugas não resolveu, tá? Então, arranquei o condensador do lugar para fazer um teste de pressão no mesmo. E eu vou mostrar ele aqui para vocês. Está aqui, dentro do tanque. Estou pressurizando aqui com o fluido R410, que é um fluido que tem uma pressão muito boa. A pressão aqui está topada, olha. Um pouco mais de 220 PSI. Aí você diz, mas e aí, doutor? Mostra para nós aí esse danado. Vou mostrar aqui para vocês, pessoal. Deixa eu tirar o flash. Vamos ver aqui. Olha. Não sei se está dando para vocês verem. Deixa eu ligar o flash. Olha, nesse cantinho aqui, pessoal. Olha. Olha. Micro vazamento, está vendo? Aí você diz, mas e aí, doutor? O tapa-fugas não resolveu? Não, pessoal. Não resolveu. E eu usei o melhor que tem no mercado, que é o K11. E não resolveu. Aí você diz, mas e aí, doutor? Por que, então, você não desmonta o condensador e não solda? Nesse tipo de condensador aqui, pessoal, é impossível. Tá? E mesmo assim, não vale a pena. Porque aparece um vazamento hoje. Amanhã aparece outro vazamento. Aí você diz, mas e aí? O que fazer, então, nessa situação? Substituir o condensador, tá? Só que é o seguinte. Eu estava olhando aqui no mercado livre, porque aqui no estado de Sergipe a gente não acha. No mercado livre, esse condensador aqui custa quase 500 pau. Fora o frete, tá? Então, se for pôr na ponta do papel, o cliente vai gastar muito aqui para substituir o condensador. Aí você diz, mas o que é que você vai fazer, então? Nessa situação aqui, eu já fiz um serviço desse, tá? Vou estar fazendo outro. Eu vou estar utilizando um condensador aspiral, tá? Um condensador de um terço aspiral. Esse compressor aqui é um compressor de um quarto mais, tá? Vou estar utilizando o condensador de um terço. Vou montar uma serpentina aqui embaixo para fazer evaporar toda a água de condensação. E vou estar instalando um microventilador aqui de um barra 40. Só que o ventilador, eu não vou fechar ele na tensão 127 volts. Eu vou fechar ele para 220. Aí você fala, mas por que, doutor? Para diminuir a velocidade, para não gerar muito ruído. Então, vou instalar a serpentina aqui. Vou instalar também o ventilador. E depois eu volto aí mostrando para vocês. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí de mais essa dica. Assim que o serviço estiver pronto, eu mostro para vocês. Mas fica mais essa dica do docto, refrigeração. Desde já que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe a tua vida em nome de Jesus. Tchau, tchau, pessoal.